Se eu souber que você não vem, não mento Se vier, eu não te espero Eu não sei bem o que eu quero Eu sou meio confuso, eu sou um parafuso Rodo pra lá, rodo pra cá Fujo de quem quer me ver Procuro impossível te encontrar Eu sei o que me move assim Pra frente, pra trás, seja lá o que for Isso me dá a certeza que o amor não é algo definido Na forma, na cor, no cheiro e no sabor Um toque nosso muda, tudo isso é mágico Se eu souber que você não vem, lamento Mas se vier, eu não te espero Eu não sei bem o que eu quero Eu sou meio confuso, eu sou um parafuso Rodo pra lá, rodo pra cá Fujo de quem quer me ver Procuro impossível te encontrar Eu sei o que me move assim Pra frente, pra trás, seja lá o que for Isso me dá a certeza que o amor não é algo definido Na forma, na cor, no cheiro e no sabor Um toque nosso muda, tudo isso é mágico No, 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 no You Legenda por Sônia Ruberti